Esse programa é um programa do governo do estado em parceria com a Prefeitura Municipal de Alto Garça através da Secretaria de Educação. É um programa de alfabetização de jovens de 15 anos acima. É importante a gente destacar essa busca que a Secretaria teve que fazer para trás dessas pessoas aqui no nosso município. Sim, com certeza. A gente teve a parceria da assistência social e daí que a gente foi buscando esses alunos. Aí um ia comunicando com o outro. No começo, nós tivemos dificuldade em correr atrás desses alunos, mas um foi comunicando com o outro e, graças a Deus, hoje nós vamos dar início a duas turmas. Bom, serão quantas pessoas que vão estar participando no nosso município? Cada turma é composta por 10 alunos, onde nós temos as professoras alfabetizadoras que estarão trabalhando com esses 10 alunos. Até mesmo porque a gente não pode superlotar a sala, o número máximo de alunos, para você dar um atendimento melhor. Hoje, a maioria dos nossos alunos são pessoas mais de idade, são idosos, que estão com a vontade total, a força, a garra, para aprender a ler e escrever. E justamente isso, o programa não é uma escolarização, é um programa para ensinar a pessoa a ler e escrever. Só isso. Como que funciona o programa? Sim, ele é um programa que vai apenas alfabetizar, ele não escolariza, não dá sequência igual às aulas normais, que você conclui o primeiro ano, depois você parte para o segundo. Não, esse programa, ele vem apenas para alfabetizar aquelas pessoas que ainda não são alfabetizadas. E vai ser um programa flexível aqui no nosso município? Com certeza. A gente vai ter essa flexibilidade, até mesmo porque nós temos alunos que hoje trabalham na zona rural e eles querem estudar. Então, a gente vai flexibilizar a questão de horário, a questão de dias, para que ele possa estar participando. Então, a gente vai fazer isso.